Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como fazer um suporte super fácil para pôr a plana no quadro de ferramentas. Antes de começarmos a fazer o suporte que irá acomodar a plana ao quadro de ferramentas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa plana que já está na terceira geração. Essa plana que foi do meu avô por parte de pai, foi passada para meu pai e meu pai passou para mim. Se Deus quiser eu vou estar passando para meu filho, dependendo da profissão dele, mas antes eu tenho que fazer um serviço de restauração nessa plana. Ela está com um desgaste natural, obviamente com o uso isso aqui vai ocorrendo. E por isso eu venho assistindo aí alguns vídeos do nosso amigo João Petim, que é muito entendido no assunto. Se Deus quiser eu vou estar entrando em contato com ele para ver como eu faço para restaurar esse item, que eu não sei nem a idade dele, gostaria muito de saber também a idade dessa plana. Bom, hoje eu vou fazer o suporte para essa plana e espero que vocês assistam o vídeo até o fim. Vamos lá! Vamos lá! Bom pessoal, depois de cortar a madeira, analisando a função que o suporte vai ter, vi que isso aqui já está errado e queria comunicar a vocês. Bom, eu marquei inicialmente exatamente a largura da plana. O que vai ocorrer quando você colocar as laterais é que vai ficar apertado. E isso aqui não pode ficar apertado porque você tem que tirar com facilidade. Então o que eu vou fazer é uma nova marcação. Vocês vão observar como vai ser feito essa marcação. Após a correção ter sido efetuada, nós temos um espaço de 4mm, que equivale a largura do acrílico para dividir, né? Nós teremos 2mm para cada lado, então vai ficar bem folgado na hora de tirar. Eu encostei essa base aqui de madeira para que vocês observem que essa curvatura aqui encosta na madeira, afastando a base de metal da madeira. Então nós temos que deixar esse espaço aqui, da forma que está, para que a base aqui da madeira encoste na parte de baixo. Já aqui na frente da plana, quero que vocês observem que a plana tem uma curvatura nessa base de ferro. Então o que vamos fazer é marcar exatamente no ponto do lado esquerdo com o ponto do lado direito. Independente dessa curvatura, vamos traçar uma reta. Nós vamos ter que cortar isso aqui exatamente no tamanho da base da plana sem essa curvatura. Observe que a parte frontal da plana, ela está passando aqui um pouco. Exatamente assim que tem que ser, tá? Porque essa parte aqui, ela vai entrar na parte da frente, onde vai fixar e não deixar ela cair para trás. Depois de cortarmos aqui a madeira que vai entrar na parte da frente, o que vamos fazer agora é marcar ali a espessura do ferro, tá? Naquela madeira ali, onde vai acontecer uma cavidade que nós vamos fazer para que entre a base de ferro. Bom, marquei aqui, ó, para que vocês possam entender. Aqui é a altura da madeira e a parte de cima ali é a altura que marca a espessura do ferro da plana. Nós vamos fazer uma cavidade aqui no meio. Aqui é a altura do ferro da plana. Bom, eu já antecipei aqui o corte das duas peças que vão entrar aqui na parte da frente e a parte de trás. A parte de baixo é de cima, seja lá qual for. Porque quem vai determinar a altura delas é o desenho aqui da lateral da plana. Então eu tenho essa parte aqui que é o final e aqui a parte de cima. Olha como é que ficou bem certinho. A lateral aqui vai ser o desenho da plana. Então eu precisava fazer essas duas peças para que eu pudesse fazer a lateral inteira. Bom, para fazer essa parte eu vou precisar de uma ripa de estrada de cama. Então nós vamos pegar essa peça aqui e vamos colocar aqui. Vai marcar o tamanho dela. Vai marcar o tamanho dela. Vai marcar o tamanho dela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto